Então, Kennedy, um rombo bilionário com propósito eleitoral. Já dá para falar em responsabilização de Bolsonaro e do ex-presidente do banco, o nosso Pedro Guimarães, que foi afastado, inclusive? É possível falar sim, Augusto. É muito grave o que aconteceu. Isso deve reforçar todo o processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro por uso da máquina durante as eleições. É grave esse rombo da caixa? Primeiro porque ele mostra um uso político de um banco público, um uso completamente sem limites. Não há paralelo na história recente do Brasil. O que o Bolsonaro fez para tentar se reeleger é um crime e precisa ser punido sob pena se abrir um precedente para futuros presidentes usarem a máquina pública da maneira como ele usou. A gente não pode permitir. Então, nesse sentido, complica a situação dele do ponto de vista eleitoral, pode ter também complicação do ponto de vista penal. Em relação ao Pedro Guimarães, apesar de ele tentar se desvincular dessa decisão, ele era alguém que implementava tudo o que o Bolsonaro queria dentro da caixa. A diretoria foi escolhida por ele. Ele era um homem do Bolsonaro. E mesmo após o afastamento por assédio moral e assédio sexual, ele continuou influenciando o Bolsonaro e os rumos da instituição. Portanto, é muito grave e desmonta o mito de uma gestão técnica, tanto do Pedro Guimarães quanto do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época, que se dizia liberal. Não teve nada de liberalismo nessa gestão da caixa, muito menos a do Paulo Guedes. Pelo contrário, eles foram coniventes com uma tentativa de fraudar a eleição. O uso da caixa, a leitura é a seguinte, o Bolsonaro tentou fraudar a eleição, inclusive enganando os mais pobres, que precisavam do empréstimo e depois tiveram esse empréstimo cortado. Hoje, o Lula tem um abacaxi nas mãos dele. A Rita Serrano, que é a presidente da caixa, está vendo como que pode minimizar os danos que foram causados, inclusive para as pessoas que pegaram dinheiro ao juro alto e não conseguiram pagar, porque a inadimplência está alta. É claro que isso prejudica a saúde financeira do banco. É bem grave. E é o que você falou, né? São mais indícios de abuso de poder político e econômico, podem consolidar todas, são 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral, e a gente teve avanços também no xadrez. Na composição desse xadrez do TSEP, foram nomeados, indicados por Lula na semana passada, dois novos ministros na cota dos advogados, o Floriano Marques e o André Ramos Tavares, duas figuras próximas ao Alexandre de Moraes, parece que tem uma configuração montada aí para caçar, para dar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Amanda, tem uma configuração política e jurídica montada, de fato existe isso. Agora, as provas fornecidas pelo Bolsonaro, pelos crimes que ele cometeu, são suficientes para resultar na inelegibilidade. Ele fica inelegível por oito anos. É importante que ele seja punido, justamente para que a gente não abra um precedente. Um presidente da República não pode utilizar a máquina pública como o Bolsonaro utilizou no ano passado.